Alô Troca o pijama, preferia estar na cama Um dia, a monotonia, toma ou canta de mim É o tédio, cortando os meus programas, esperando o meu fim Juntado no meu quarto, o tempo voa Já fora a vida passa e eu aqui, à toa Já pertei de tudo, mas não tenho remédio Pra viver esse tédio Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim Se tudo piorar, não sei do que sou capaz Juntado no meu quarto, o tempo voa Já fora a vida passa e eu vou aqui, à toa Já pertei de tudo, mas não tenho remédio Pra viver esse tédio Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim Se tudo piorar, não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto, o tempo voa Já fora a vida passa e eu vou aqui, à toa Já pertei de tudo, mas não tenho remédio Pra viver esse tédio Tédio, não tenho um programa Tédio, esse é o meu drama O que corrói é o tédio Um dia eu fiz no sério E um dia eu me emprego Tédio, esse é o meu drama T indirectamente, já foi aquilo que eu tenho Legenda Adriana Zanotto